É o pico era apaixonado, que fico k Oooo-o-o-o-o-o Oooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Erick Land Pará de se enganar Para de se machucar, tô quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Show de avião!